Que é a questão dos benefícios orgânicos, né? De saúde. O quanto que o yoga pode trazer benefícios orgânicos? Tanto do aumento do foco, flexibilidade, vai melhorar a circulação, né? Então, no yoga, a gente pode ir bem a fundo nessa pergunta, porque cada postura, ela desencadeia benefícios fisiológicos diferentes. Algumas posturas, a gente chama uma escala energizante e calmante. Algumas posturas vão te estimular, vão fazer isso que você falou, vão trazer foco, concentração. Outras posturas vão acalmar, vão diminuir os níveis de cortisol, que pra quem tá estudando pra medicina, o Léo pode falar melhor do que eu, né? Mas o nível de cortisol fica aumentado, porque tu fica numa situação de estresse, como se tu estivesse fugindo de um leão o tempo todo, e o leão tá vindo. Então, tem posturas, a maioria faz isso, mas algumas em específico. Vão baixar o teu nível de cortisol e vão fazer jorrar no teu sangue os hormônios relacionados ao prazer, né? Ao acolhimento. Por isso que a gente faz tanta relação com a mãe e tudo mais, porque é essa sensação que o yoga traz de que tá tudo bem, e que você se acolhe, você se aceita. E isso, no teu cérebro, vai agir e vai fazer a produção dos hormônios que você precisa, né? Eu falo isso, mas é parafraseando o mestre da Premananda Yoga School. Ele fala que a nossa saliva, ela é um líquido sagrado. Porque na nossa saliva, principalmente quando você tá meditando, ali tem todos os remédios que você precisa, você não precisa buscar fora. Se você estiver meditando, praticando yoga, você vai estar recebendo ocitocina, que mais, Léo? Dopamina, serotonina, muitos hormônios relacionados ao prazer, né? A sensação de recompensa, que na medicina é muito importante, porque você estuda, 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 e a recompensa quase nunca vem, né? Vai vir só lá no final. E tu sabe que nós fizemos uma aula antes aqui, né? E quando eu tava fazendo a aula ali, eu ficava analisando meus pensamentos, né? Que é um, vem um, vários pensamentos assim, parece que é um, tu tá num trem ali, são vários trens passando, né? Vários ônibus passando, que são os teus pensamentos. E aí tu tá naquela loucura do teu dia a dia, né? De várias coisas, várias tarefas, tu tem que estudar, tem que fazer um milhão de coisas. E quando tu para, né? Fica na posição e tu começa a focar só na tua respiração, né? E aí tu sente, eu, por exemplo, agora, tô me sentindo extremamente feliz por causa dos neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina, que eu estimulei só pela prática da respiração, né? Só fazer uma respiração, além dos movimentos que a gente fez.